Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, centro da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da Alivia, para o futebol artista, maravilha, do povão, Dias da Vilência, da partida fora do time, Dias da Vilência, segurou bem o arqueiro do Bahia, um para o time do Bahia também, um para o time de Avelência na Copa da Varginha aqui, no segundo tempo, Grupo B. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com amor e as emoções da Copa Varginha 2015, hoje domingo, dia 20 de setembro de 2015, no primeiro jogo, a equipe do Bahia venceu o seu oponente de 2 a 1 de virada e já conseguiu uma das vagas do Grupo B. No segundo jogo aí, o time do Bahia, calções azul e camisa tricolor, vai empatando com o time de Dias da Vilência, com camisas cor de laranja e calções azuis. A resenha da classificação é a seguinte desse grupo, no caso desse jogo aqui do segundo tempo, vai empatando com o time do Bahia e também do Dias da Vilência, o Dias da Vilência vai perder o primeiro jogo, o time do Bahia venceu. Foi esse empate para quatro pontos, vai liderando aqui o grupo, o time do Bahia, mas se o Bahia vencer esse jogo, aí que fez o Grupo B com a classificação de Bahia e o time do Adab, no caso do Adab, venceu esse jogo, vão ficar classificados. O time do Bahia que venceu no primeiro jogo e o time também aí do Adab com seis pontos, né? Se o time do Bahia perder, fica com seis pontos e o time do Dias da Vilência vai para três pontos, vai abrigar na última rodada, ter a classificação de uma das vagas no Grupo B. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, viva a vida com harmonia, vamos que vamos nessa galera, as emoções da Copa Varginha, 2015 aqui no Campo da Varginha, Cidade de Dias da Vilência, Brasil, um para a Bahia, no caso um para o Adab, zero para o time do Dias da Vilência, o Dias da Vilência. Aqui no nosso segundo jogo da rodada dupla, no dia 23 de setembro de 2015, aqui no Campo da Varginha, Copa Varginha 2015. Muita gente aqui presente no Campo da Varginha, né? A cada jogo que passa vai crescendo o número de torcedores e de empolgação a Copa Varginha 2015, na reta final da fase classificatória. Vamos que vamos ler essa galera, liga aí a Corrida Vitória, sentamos a experiência do Rapito aqui para o Daniel, assistente número um para a Bíblia Lidador, correndo pelo Banco de Reservas e assistente número dois aqui para o Neo, aqui o Neo, no banco oposto ao Banco de Reservas, no lado oposto ao Banco de Reservas. E as emoções da Copa Varginha 2015, no ataque ali do time de Jardim, lançamento da Cris Jambi, profundidade pela ponta esquerda para o Tintão Gostinão, viajando, raspando a travessão do Arqueiro, do time ali do Adab, quase quase desempata a partir daí o time do Dias da Vra, no ataque perigoso. Esquinado o setor de ponta esquerda, ataque da equipe ali do Dias da Vra, fazer a cobrança. Vamos que vamos ler essa galera, liga aí a Corrida Vitória, sentado de esperanças, emoção da Copa Varginha 2015, aqui do Campo da Varginha, cidade de Dias da Vra, no Brasil. Não apita ali o Daniel, né, Abcental, e aqui pelo setor, né, de Banco de Reservas, correndo ali o Bíblia Lidador e o outro assistente, justamente aí o Neo, aqui pelo setor oposto ao Banco de Reservas. O Tintão de Habitagem aqui na Copa Varginha 2015, expectativa da cobrança. Já vai a pitar ali, apitou o Daniel, bola sobre 10, viaja ali, fazer a minha esquina, bola sobre ele, cortou a zaga de uma agência, segundo Arqueiro da equipe ali do Adab. Antes já havia a irregularidade na subida da cabeça do atacante da equipe do Dias da Vra, que cometeu falta na zaga do time do Adab. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, sentado de esperança, meu brasileiro, brasileiros, eu te amo, meu coração é verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, da alegria. Para o futebol, arte show maravilha, topo bom de atraverência, ataque ali do Dias da Vra, chega junto da zaga, tricolor do Adab, joga para o mato, arrende, bola setor de ponta direita, ataque do time do Dias da Vra, fazer a cobrança. Já tocou bola do Dias da Vra, que lançamento em fronteira, fechou a zaga da equipe do Adab, a bola sobre 10 ali, cortou a zaga, ficou no rebote ali para o 19 da equipe ali do Dias da Vra, chega junto, a zaga da equipe do Adab jogando com 5, abriu bola para o 10, tem campo de espaço, lançamento em fronteira, abriu na ponta direita ali, a bola chegou, mas antecipou-se ali a zaga da equipe ali do time do Dias da Vra, que segue tocando bola, organizou o setor de ataque, agora se meteu para o 17, tem campo de espaço, passa, carilho, já metou ali para o 21, vai se manda pela ponta esquerda, chega junto, o jogador da equipe do Adab comete falta ali, pegou bem do lance ali, o Daniel Pérez, que é para a ponta esquerda, ataque do time do Dias da Vra, fazer a cobrança. As emoções da Copa Varginha, 2015, aqui no campo da Varginha, cidade de Dias da Vra, Bahia, Brasil, face classificatória, um para o time Dias da Vra, um também para o time do Adab. No segundo jogo aqui na Copa da Varginha, Grupo B, vale vaca para a fase semifinal. Portanto, preparatão ali da barreira, a favor do time do Adab, ali o Daniel organizando o setor de barragem, né, da equipe Tricolor, da equipe do Adab, jogador do time de Dias da Vra, com a cabeça amarela, calções azuis, expectativa a cobrança, um para Dias da Vra, também um para o time Dias da Vra. Vai apitar o Daniel, agora sim, apitou a bola sobre essa viagem aqui, saiu o arqueiro, muito forte lançamento, ó. Tiro de meta para a zaga da equipe do Adab, fazer a cobrança, as emoções da Copa Varginha, todo o brinquedo aqui no campo da Varginha, cidade de Dias da Vra, Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Aqui, grupo B, um para a NAB, também um para o time de Dias da Vra, na briga por vaga na fase classificatória da Copa Varginha 2015, esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia, sai tocando a bola da equipe ali do Dias da Vra, mas fica junto a zaga da equipe do Bahia, no rebote, então para o time de Adab, se organizou o setor de medicamento, 10 já meteu bola, quem já viu, ali para o 19 de semana, tem que ter espaço ali, tocou na poça, ficou então a zaga da equipe do Bahia, corta a bola sobre 10, 10 dias aqui, recuperação do oito da equipe do Adab, se organizou o setor de ataque ali, já meteu pela ponta direita, dá um estampar, sobe 10 dias ali no meio de campo da equipe, ali do Dias da Vra, faz a parte defensiva ali, no rebote, fica para 11 da equipe, Dias da Vra, se toca a bola aqui, meteu na ponta esquerda, mas chega junto ali a zaga da equipe do Bahia, recuperação do meio de campo, se organizou o 4 da equipe, tricolou aqui na Copa da Varginha 2015, cidade de Dias da Vra, Bahia, Brasil, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente, a vitória sem transferência pela ponta direita ali, ataque da equipe do Adab, chega junto ali no 4 da equipe, Dias da Vra, a gente joga para o Mato, esquinar o setor de ponta, direita ataque da equipe ali do Adab. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem dar outra esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo.